Música Batendo éga, Pedrinho pra trás Biba! Não, valeu, valeu sim, Pedrinho! No bate e rebate, na confusão aprontada, Pedrinho! Tirando proveito, estufa, as redes do gol de Tabar, Atlético Mineiro 1, Atlético de Goiás 0, Biju! Novamente, a excelente cobrança, a tentativa de confusão, no recorte, Pedrinho entrou aproveitando o embalo na corrida de bate-proco, fazendo a primeira vantagem para o time Atlético. Olha o Cerezo no segundo pau, hein? Cobrando, Éder! Biba! Éder! Um gol olímpico, com a ajuda também do goleiro, né, Biju? Dez minutos, segundo tempo, cabo 2, Atlético de Goiás 0! A cobrança sensacional, a participação do lateral esquerdo, Nelson, e o Atlético fez a sua segunda vantagem. A bola, venenosa, com efeito, com violência, e Éder faz o impossível. O gol direto na cobrança do escandeiro. Daqui a pouquinho, modificação no time do Atlético de Goiás. Chicão. Chicão, deu um presentão lá na esquerda. Biba! Biba! Vamos à confirmação do autor do gol, Valtair. Camisa número 11. Dormiu de toca, defesa do Atlético. Brincando ali na grande área e também na pequena área. Aparecendo Valtair, mandando para o fundo do gol de Celso. Atlético de Goiás 1, Atlético Mineiro 2. Cobrança para Éder. Chicão está tramando alguma coisa ali, na ponta esquerda. O senhor Ulisses, observando a formação da parede do Atlético Goiás. Vamos lá. Aí Chicão. Alguma trama ali, ó. Biba! A trama fatal para o Atlético de Goiás. Conversa mais, conversa bem. Bola no fundo do gol de Cabar. Todo time do Atlético Goianiense foi na conversa de...